O dia do sociólogo é comemorado nacionalmente no dia 10 de dezembro, mas um projeto de lei da vereadora Talita Cadeirante deseja reforçar a homenagem aos sociólogos que moram aqui em Taubaté, com a inclusão da data no calendário oficial do município. Em sua justificativa, a parlamentar aponta que esta é uma maneira de fazer com que a sociologia seja vista como uma ciência que tem o dever de lançar luz sobre os fenômenos sociais reais, abastecida por uma boa gama de métodos e um profundo rigor teórico. Ela também lembra que o sociólogo atua nas áreas de ensino, pesquisa e planejamento, além de dar consultoria e assessoria às ONGs, empresas privadas e públicas, partidos políticos e associações profissionais, entre outras entidades. A proposta foi aprovada na sessão do dia 6 e ainda depende de segunda votação e a sanção do Executivo para se tornar lei.